Oi, 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 oi Vai movimento a buceuta, novinha cê ditadora DJ Guina tá tocando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 estrega a bunda no pau os maloca Ela é mó gostosa, ela passou por mim, ela passou pelo DJ Guina E quando ela passar de novo eu vou chamar ela de gostosa, hein DJ Guina Quando ela passar no baile geral eu chamo ela de gostosa Quando ela passar no baile geral eu chamo ela de gostosa Que que ela é gostosa, que que ela é gostosa Ela passou se fregando a buceta por maloca Ela passou se fregando a buceta por maloca E a doina gostosa, e a doina gostosa Ela passou se rebolando a bucaralho Ela passou se fregando a buceta por maloca 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 Prende minha piroca, vaza nele de alicate Prende minha piroca, só na colipica mulher vai Prende minha piroca, vaza nele de alicate Prende minha piroca, vaza nele de alicate Vai com buceta, vai com buceta, vai com buceta Vai com buceta, vai com statute Vai com buceta, vai com buceta não palco, vaza nele de alicate Piroga, Ceraquinha, Piroga, Ceraquinha, Piroga, Ceraquinha, Piraia Vai movimento a buceta, novinha cê ditadora, DJ Guina tá tocando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 estrega a bunda no pau os maloca Ela é mó gostosa, ela passou por mim, ela passou pelo DJ Guina E quando ela passar de novo eu vou chamar ela de gostosa, hein DJ Guina Quando ela passar no baile geral eu chamo ela de gostosa Quando ela passar no baile geral eu chamo ela de gostosa Que que ela é gostosa, que que ela é gostosa Ela passa se esfreugando a buceta, pus maloca Ela passa se esfreugando a buceta, pus maloca E a loinha é gostosa, e a morena é gostosa Quando ela passar rebolando a bucaralho Ela passa se esfreugando a buceta, pus maloca Prende minha piroca, vaza nele de alicate Vai com a moceta, vai com a moceta, vai com a moceta Vou com a moceta, vai com a moceta Vou com a ´じゃあ見 a piroca revolução Será que minha piraia será que minha piraia? Será que minha piraia será que minha piraia?